Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Lula muito próximo de vitória no STF. Esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui neste vídeo. Eu já vou pedir desde já para você que já é inscrito no canal, que conhece o meu trabalho, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, que assistiu o vídeo até o final para se certificar do like, que assiste até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Reforçando o que já falei em vídeos anteriores, estamos num processo de profissionalização do canal que passa por duas bases, a organização que está relacionada a dias e horários de vídeos, as temáticas interessantes para o público, etc. E a estruturação que é a parte da imagem, do audiovisual, da edição e da produção do vídeo que eu estou tentando melhorar. E nesse processo a gente tem que adquirir uma câmera profissional e eu vou adquirir a câmera, se Deus quiser, até março. E até lá eu vou estar gravando com a câmera deste celular que eu adquiri há pouco tempo e que já tem uma resolução melhor do que a câmera anterior na qual eu gravava os meus vídeos. Feitos os esclarecimentos necessários, indo ao mérito da questão, a justiça da décima vara criminal federal do Distrito Federal, concedeu a Lula acesso às mensagens hackeadas da Lava Jato, que é uma vitória importantíssima para a defesa de Lula, o que diretamente o beneficia, porque essas mensagens hackeadas têm todo um roteiro e esse roteiro vai ser devidamente estudado para ajudar na hermenêutica do processo, ou seja, todos os mecanismos que serão utilizados pela defesa de Lula para mostrar que há materialidade inequívoca nessas mensagens. Então, uma grande vitória, é claro que de maneira concreta não é uma vitória jurídica, mas não deixa de ser uma vitória parcial. A solicitação da defesa de Lula ser concedida já não deixa de ser uma grande vitória, levando em consideração todo esse processo de derrotas da defesa de Lula nos anos anteriores. Parece que os ares estão mudando no que concerne a própria Lava Jato e tudo que envolve os processos que estão diretamente relacionados a ela. Eu já expliquei aqui em vídeo anterior, muitos não tiveram a oportunidade de assistir porque eu lancei no último dia do ano, ano de Ano Novo, quer dizer, dia de Ano Novo, de Réveillon. Então, muitas pessoas não estavam ligadas no YouTube, mas eu vou repetir aqui de maneira resumida. Existe flagrante suspeição de Sérgio Moro. Moro pode ter a suspeição declarada no que concerne ao processo do triplex do Guarujá, o que, por consequência, invalida não só as decisões que foram tomadas de natureza de sentença no processo de Lula do Guarujá, ele vai ter as suas sentenças anuladas, não só a primeira, efetuada pelo próprio Sérgio Moro, no juízo monocrático da primeira instância, como também as decisões posteriores do colegiado de desembargadores do TRF, da quarta região, que manteve a pena e aumentou a sua dosimetria e também a decisão do STJ que manteve a culpabilidade de Lula. Então, todas essas três decisões ligadas ao processo do triplex do Guarujá serão anuladas. E, por consequência, em todos os processos em que Sérgio Moro teve participação integral ou parcial, também tudo que foi decidido em natureza de sentença vai ser anulado. No caso do processo do sítio de Atibaia, Sérgio Moro teve uma participação parcial, ou seja, no momento inicial do processo. Não foi ele que deu a sentença de primeira instância, foi a juíza Gabriela Hard, a sua pupila, e também já teve decisão no TRF da quarta região, decisão já fechada, aqueles ministros vendidos do TRF, do colegiado de desembargadores, que mantiveram a culpabilidade de Lula. E está para ir para o STJ também, então as decisões do processo do sítio de Atibaia também serão anuladas, porque, no caso do processo do sítio de Atibaia, diferentemente do triplex do Guarujá, onde toda a primeira instância foi movimentada até a sentença por Sérgio Moro, no caso do sítio de Atibaia não. Sérgio Moro iniciou o processo e depois teve que abrir mão do seu cargo de juiz federal para ser ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro. Então, dali para frente, Gabriela Hard deu continuidade e sentenciou o Lula, copiando parte da decisão e trechos que foram efetuados por Sérgio Moro na sua sentença. Isso que é mais engraçado, faltou originalidade por parte da magistrada. E também, depois, o colegiado de desembargadores vendidos lá do TRF em Porto Alegre mantiveram, eles gostam de aumentar a dosimetria contra o Lula também. Mas, de qualquer forma, as decisões do sítio de Atibaia também serão anuladas, porque tiveram participação parcial de Moro. E o processo do Instituto Lula também teve referências a redações que foram efetuadas por Sérgio Moro. Então, o processo do Instituto Lula, que está em momento inicial, se for sentenciado, também essa sentença será anulada. Ou seja, todos os processos em que Sérgio Moro atuou integralmente, ou seja, na sua totalidade, ou parcialmente, ou seja, em parte, serão anuladas. Quer dizer, todas as sentenças de processo em que Sérgio Moro participou, integral ou parcialmente. Então, isso tem que ficar bem claro. Sérgio Moro participou de uma movimentação, tomou a frente do processo por um mês, por algumas semanas. Ele teve participação no processo? Ele não precisa ser o sentenciador do processo. Ele não precisa ser o juiz que promoveu a sentença daquela ação. A ação terá a sua sentença anulada se, no processo, no seu curso, Sérgio Moro participou de alguma forma. Então, todos os processos que tiveram participação de Sérgio Moro, direto ou indiretamente, terão suas sentenças anuladas, beneficiando o Lula. Espero que tenha ficado esclarecido. E aí, se essas sentenças forem anuladas, o mérito é anulado? Não, o mérito não anula. O mérito da questão, ele se mantém. O mérito vive. Ou seja, o Lula pode ser novamente processado. Mas aí, começa tudo lá no início. O triplex do Guarujá, o Ministério Público vai ter que, no caso, oferecer uma nova denúncia. Aí, o MPF oferece uma denúncia, a Justiça acata, e se inicia novamente o processo do triplex do Guarujá. Com o Citi Atibaia, a mesma coisa. Com o processo do Instituto Lula, a mesma coisa. E outros processos que sejam ligados, direto ou indiretamente, à Operação Lava Jato. Todos os processos que tiveram participação de Sérgio Moro serão anulados, inclusive, as sentenças que forem proferidas em primeira, segunda ou mais instâncias. E aí, os processos voltam a estacar zero, mas o MPF pode oferecer denúncia, porque o mérito não se esgotou. O processo com as sentenças foi invalidado, as sentenças foram anuladas, mas o mérito da questão não morre. Ele não se dissolve. Então, o mérito continua vivo. Lula pode ser denunciado novamente em todos esses fatos, e ele novamente pode ter que enfrentar um processo do triplex do Guarujá, do Citi Atibaia, do Instituto Lula, e qualquer outro processo que ele já experimentou, que tenha sido anulado, por consequência da suspeição de Sérgio Moro. Os processos se invalidam, as sentenças são anuladas, mas o mérito não se esgota, o mérito não morre, o mérito permanece, porque os processos foram anulados, eles não foram sentenciados e transitados em julgado. Uma coisa é o processo transitado em julgado, aí acabou. Tanto que os processos transitados em julgado de Lula, em todos o Lula foi vitorioso. Em todos os processos em que aconteceu o transitado em julgado, onde não há nenhuma instância a mais a ser recorrida, em todos os processos transitados em julgado, Lula foi vitorioso. E aqueles em que ele foi derrotado, em que ele foi culpabilizado, sentenciado negativamente, todos esses correm um risco, já em fevereiro, já mês que vem, fevereiro deste ano, correm um risco de serem anulados, junto com as suas sentenças. E aí, nesses processos, que forem anulados, por consequência da suspeição de Sérgio Moro, todos esses processos voltarão a estacar zero. E se o Ministério Público Federal quiser denunciar novamente Lula, vai ter que começar tudo lá do início. E espero que, dali pra frente, coloquem juízes imparciais, que não sejam suspeitos. E que esses juízes possam julgar em consonância com a materialidade necessária, e não só sendo reféns da teoria do domínio do fato, que foi um retrocesso que acabou colocando inocentes na cadeia, e acabou prejudicando a democracia brasileira, porque a teoria do domínio do fato, que foi efetuada pelo ministro Joaquim Barbosa, essa teoria do domínio do fato, ela acabou culpabilizando inocentes, ela acabou fazendo com que a justiça fosse feita com as próprias mãos e as mãos parciais do judiciário brasileiro, e queriam, de toda forma, que iriam culpabilizar e desconstruir politicamente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu já falei aqui, eu tenho críticas pontuais de natureza construtiva ao PT e ao Lula, mas no que concerne a seara jurídica, eu, como operador do direito, eu tenho que ser justo. O Lula sofreu injustiças, eu não estou entrando no mérito se ele é culpado ou inocente, isso fica para você, mas no que concerne a tecnicidade jurídica, o Sérgio Moro, ele deitou em cima do Código de Processo Penal. O direito processual penal foi jogado no lixo por Sérgio Moro e seus asseclas. Então, tem que existir essa correção. Se Lula, ele realmente é culpado, que em consonância com a materialidade, ou seja, com o conjunto probatório que forma a instrução criminal, seja aprovado, e não da maneira como foi, baseada apenas em convicções, em consonância com essa malfadada teoria do domínio do fato, que não exige materialidade de nada, apenas uma certa convicção de que o indivíduo, pô, tudo leva a crer que ele é culpado e tal, essa baboseira toda que não está em consonância com o bom direito. Ok, gente? Agora, tem um lado bom nessa história. Cássio Nunes, ministro indicado por Bolsonaro, tem um perfil técnico, assim como Gilmar Mendes e Rosa Weber. E por ter esse perfil técnico, ele com certeza deve somar ao grupo, que eu acredito que deva ser, de sete ministros do STF, na pior das hipóteses seis, o que já configura a maioria, no sentido de anular todos os processos, e por consequência, todas as sentenças relacionadas a ações em que Sérgio Moro participou integral ou parcialmente, e com isso, tudo volta a estar casero. E se quiserem, mantendo o mérito, denunciar Lula, vão ter que denunciar novamente, e aí vai demorar mais quatro, cinco, sei lá quantos anos, para Lula novamente ser prejudicado. isso, se a lei for mantida, se essa lei for mantida, em consonância originalmente com a Constituição, de só com transitado em julgado, o réu ser preso, de maneira direta, então se isso for mantido, eu acredito que politicamente, Lula vai ter bons anos aí, para recuperar a sua dignidade, buscando a disputa de novas eleições. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.